oi moço tudo bem moço se amar aqui pra mim por favor por favor não tá vendo que ele é casado não tô vendo que ele é casado aqui é rapidinho só uma ajuda que eu pedi oi 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 gente tudo bem dá licença se amarra aqui pra mim por favor pra mim aqui pra mim aqui ó oi joão tudo bem o joão será que os homens só tem habilidade mesmo pra tirar ou também pra colocar olha é doida mas é sensacional oi moço tudo bem moço se amar aqui pra mim por favor por favor não tá vendo que ele é casado não tô vendo que ele é casado aqui é rapidinho oi 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 gente tudo bem dá licença se amarra aqui pra mim por favor pra mim aqui pra mim aqui ó o meu sutiã calma moça oi 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 oi